Música Fala galera do canal, tudo bem com vocês, amores? Então, o vídeo de hoje é mais um vídeo do Divando na 25 Pra quem tá chegando agora no canal, tá? Já se inscreve aí, com você não perder mais nenhum vídeo Me segue nas redes sociais, arroba Glau do Arte 1, tá? Me adiciona lá no Facebook pra gente conversar, pra gente bater papo, pra gente ter ideias Tá entendendo, meu amor? E esse, gente, é um projeto Divando na 25 São mais ou menos sete meninas, mais eu, que nós fazemos vídeos em conjunto Pra vocês sobre temas relacionados a 25 de março Então, se vocês já tem um tema sugerido, deixa aqui nos comentários que depois eu quero ver, tá? E se for um tema legal e as meninas gostarem, a gente pode gravar, quem sabe? E o tema de hoje, deixa eu pegar meu celular O tema de hoje, gente, é um tema bem legal, que eu adorei Que é o desafio dos 50 Eu levei a câmera pra fazer vlog e tentar fazer... Gravar em vídeo, mostrando pra vocês Só que, gente, eu não consegui, tava um calor infernal em São Paulo Então, a 27 de março tava lotada, era impossível gravar vlog Então, tava muito, muito, muito lotado Então, não deu pra gravar, mas eu tô com algumas notinhas Aqui, eu vou somar e vou deixar o preço na tela pra vocês, tá bom? Então, vamos lá Esse desafio dos 50 foi sugerido pela Rosana Amador Um beijo, o canal dele vai estar aqui embaixo, junto com as outras meninas, tá, gente? Então, vamos lá O primeiro item que eu vou citar são os acessórios, tá? Que elas pediram pra fazer acessórios Então, eu comprei dois acessórios, não são pra mim, são pra minhas amigas Só que eu comprei dois pra mostrar pra vocês Que é muito baratinho, os acessórios na 25 de março Esse brinco aqui, eu peguei R$1,00 em cada um Eu já vou mostrar pra vocês, tá, gente? Que eles são lindos Eu vou dar pra minhas amigas de presente Eu sempre tenho dificuldade de abrir, gente, esse papel Mas eu já mostro pra vocês, tá? Então, gente, olhem só Eu comprei esses dois brincos aqui Eles são lindos E eu peguei R$1,00 em cada um deles Deixa eu mostrar, eu vou dar um foco pra vocês verem eles melhor Ó, gente, R$1,00 por esse brinco maravilhoso Então, acho que vale super a pena, né, ó Olha só que lindo, ele é super leve Ele é um brinco que tem balanço Lindo, 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 lindo Eu peguei R$1,00 apenas nesse brinco Na Afif, gente Eu comprei na Afif esses aqui Agora vamos pra o segundo item da lista Que é o item de decoração O item de decoração que eu comprei, gente Eu já vou mostrar pra vocês Eu comprei um vaso Que ele é lindo E eu vou colocar alguns pincéis aqui dentro Uns pincéis maiores E olhem só que bonito esse vaso, gente Vai ficar lindo Ele é um vasinho assim, ó, roxinho É... Ele é de vidro mesmo, tá? Mas ele é um vidro mais fininho E eu paguei nesse... Nesse vasinho aqui, gente R$5,99, tá? Eu não lembro agora a loja que eu comprei Porque eu passei tão rápido nessa loja Pra comprar esse de decoração, gente Eu não lembro Mas eu vou dar uma olhada na nota E eu vou ver mais ou menos onde eu comprei Daí eu mostro pra vocês Mas foi R$5,99 Eu achei super barato, super lindo Super válido também, né, gente? Agora vamos para o terceiro item da lista Deixa eu ver É... Um item aleatório Né? Que você pode mostrar Então vamos lá Um item aleatório, gente Que eu decidi comprar Foi esse caderno aqui Eu achei ele lindo Bem a minha cara mesmo Ele é pro Mato de Genda Comprei ele na Mauro Bijuros E eu paguei nesse caderno R$5,50, gente R$5,50 Por esse caderninho lindo De estrelinha Ele tem as folhinhas assim, ó Muito lindo Eu adorei Então dá pra mim escrever bastante coisas Diárias e tal Sobre a minha vidinha E o que eu mais gostei, gente Foi que essa estrelinha daqui da frente Ela remove Deixa eu tirar pra vocês verem Aí dá pra mim colocar a minha fotinho aqui, ó Tá vendo? Ó Vou mostrar pra vocês Oiê Então vou colocar a minha fotinho aqui E vai ficar a minha fotinho aqui E essa estrelinha eu vou guardar também Eu paguei R$5,50 nesse caderninho Lá na Mauro Bijuros Vai fazer nas contas aí, gente Depois a gente volta e soma Agora, deixa eu ver Vamos para o próximo item Um cosmético Que podia ser esmalte Qualquer coisa de pele e tal Eu comprei, gente Lá na Navarro Esse Papaya Peel Off Que é uma máscara Pra você passar na pele É uma máscara É um peeling de papaya Que dá nutrição E ele dá Revitalização pra pele Então, tipo É uma salada de frutas Pra minha pele Então Eu fiquei super curiosa Pra testar esse produto Eu vou testar Eu conto pra vocês E essa máscara aqui Deixa eu pegar a nota Da Navarro É... Vamos lá Ela saiu por R$3,70, tá, gente? Essa máscara tinha várias opções Pra vários tipos de pele E de várias fragrâncias Eu escolhi essa daqui Agora vamos para O próximo item Da lista Cite três itens de maquiagem Um para olhos Um para face E um para lábios Então vamos lá, gente Só que eu não Muito conformado Eu vou citar Dois para face Que é essa base Maravilhosa Que já tem resenha dela Aqui no canal Que é a base baixa Da Max Love Eu comprei a Beige Médio E eu paguei R$9,90 Na... A FIF Esse daqui É um blush, gente Lindo Da Star Ele é um blush com espelho E tem pincel também Deixa eu abrir aqui Paguei R$1,99 Na Navarro E esse aqui Eu comprei Pra mim Ele é lindo Ele é bronzer Deixa eu dar um foco Pra vocês verem Ó, tá vendo? Ele é bronzer Gente, você pagar R$2,00 R$1,99 Por uma belezura dessa Olha só Vem assim Ele tem um espelhinho aqui, ó Tá vendo? Ali E vem com o pincelzinho Esse pincelzinho Eu não gosto muito de algo fora Ou eu dou pra alguém Mas o produto em si Ele é maravilhoso, gente Ó R$2,99, tá? Então, esses foram os dois de face Esses foram os dois de face Agora, o de olhos Eu comprei esse lápis aqui Tá tudo lacrado, gente Comprei esse lápis branco Do Luiz Ansi Eu já vou fazer um swatch dele Aqui pra vocês verem Gente, ele é maravilhoso E comprei uma caneta Para sobrancelha Também do Luiz Ansi O lápis foi R$1,60 E a caneta foi R$2,80 Se eu não me engano, gente Eu vou colocar os preços reais Na tela E no final do vídeo A gente vai fazer A soma Pra ver quanto que eu gastei Tá? Deixa eu passar Ele tem um formato De quadradinho Assim, ó Eu vou mostrar pra vocês É uma caneta muito legal, gente Ó, deixa eu mostrar pra vocês Aqui no enfoco Peraí Aqui no foco E ó, tá vendo? Vocês tão vendo? Consegue ver? Esse aqui é o lápis branco E esse aqui é o marronzinho Ó, chega mais perto Então foi bem em conta Eu adorei Esse produto Achei que valeu super a pena Você comprar E ele é bem senquinho, tá? E agora pra lábios É... As meninas tinham pedido um item Eu comprei três Que foi esses três batons aqui Eles são batons mate Eu comprei ele na Navarro também E a marca dele chama Lebrus e Cosméticos Batons Eu já vou fazer um swatch pra vocês Eu comprei um lilás Um vermelho E um rosa Deixa eu ver o preço deles aqui, gente Na nota Pra mostrar pra vocês Cada batom foi R$2,69, tá, gente? Então, deixa eu mostrar pra vocês R$2,69 E eu vou fazer um swatch dele aqui na minha mão Pra vocês verem rapidinho Tá? Vou fazer do roxo Fazer do rosa E do vermelho Nossa, o vermelho é lindo, gente Deixa eu mostrar pra vocês agora Olhem só A pigmentação desses batons, gente Que coisa linda E a embalagem dele é assim, ó Lebrus e Cosméticos Batons Amei Super aprovados Espero que dure Vou deixar na minha mão Um pouquinho de tempo aqui Então, gente, é isso Vocês viram que dá pra fazer Um desafio bem legal R$95, gastando pouco É... Eu acho que eu gastei Menos de R$50 Então eu vou somar junto com vocês Vamos lá Vou colocar aqui na calculadora Os dois brincos foram R$1 cada um Então vai dar dois, claro, né? Mas eu mostrei aí O vaso de decoração Que foi R$5,99 R$6,00, né, gente? Peraí Mais R$6,00 Dá R$8,00 Mais o caderno Que foi R$5,50 Vai dar R$13,50 Mais... A base de R$9,90 Mais o... Mais o... Ai, me perdi todo O blush é de dois Mais os batons Que deu... Acho que uns R$7,00 cada um Gente, eu já me perdi todo Já me perdi todo aqui na conta Mas eu acho que a minha conta deu Se eu não me engano Uns R$39,00 Ou R$42,00, tá? Ô, mas como é bom A gente se empurra Deu o calculador ainda E não consegui fazer a conta Mas vocês façam aí, tá? Eu vou deixar todos os preços na tela Vocês façam a conta No final desse vídeo Eu vou deixar o valor certinho Da comprinha, tá bom? Então, se você gostou do vídeo É que gostei pra mim Não dê Se inscreve no canal Gostei na minha fanpage No Facebook Eu quero avisar vocês Que dia 10 Tem outro vídeo Do Divan da 25 E vai ser o meu vídeo Um vídeo sucedido por mim, tá? Então, aquele beijo pessoal Pra todas e todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau